Oi gente, hoje eu vou compartilhar com vocês a receita de um recheio para bolo de chocolate. Ele serve tanto para recheio quanto para cobertura, ele fica muito gostoso, é um recheio gelado que não vai no fogo e é bem prático de fazer e fica muito gostoso também. Ele é ideal para bolo de chocolate, mega maluca e hoje eu estou fazendo um bolo aqui e vou usar esse recheio e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então é essa receita desse recheio, tá? Eu estou fazendo um bolo e eu já tenho aqui a receita da nega maluca no canal, se você ainda não conferiu, veja lá. E hoje eu estou fazendo um bolo nega maluca, que eu recebi uma encomenda e hoje eu vou fazer só a cobertura para vocês, tá bom? E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Então ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá? Então vamos gente para os ingredientes dessa receita. Olha gente, para essa receita a gente vai precisar de 400 gramas de manteiga sem sal, tá? E se você for fazer para cobertura e para o recheio, você usa 400 gramas. Se for só para o recheio ou só para a cobertura, pode usar só um desse aqui, tá? Aí aqui eu estou usando dois, porque eu vou fazer tanto para recheio quanto para cobertura. E ele fica muito bom, gente, esse recheio. Aí a gente vai colocar aqui, eu já tirei da geladeira um pouquinho para não ficar muito dura a manteiga. Mas tem que estar refrigerada, tá? E essa manteiga é sem sal. E essa quantidade aqui, gente, é para um bolo médio, tá bom? Agora, gente, aqui nós vamos colocar uma xícara e meia de açúcar refinado. E se você for fazer só para o recheio ou só para a cobertura, uma xícara de açúcar só dá. Então vamos começar batendo aqui, tá? A manteiga com açúcar... Olha, gente, então a gente já bateu. Eu bati aproximadamente pelos dois minutos aqui, tá? Até unir bem a manteiga com açúcar. Agora a gente vai colocar o chocolate. Você vai precisar de 500 gramas de chocolate, gente. E você pode estar colocando o chocolate que você quiser. Se você não gosta muito doce, porque já tem o açúcar, coloque aquele chocolate meio amargo. Aqui eu estou usando meia xícara do chocolate 50% cacau. Esse chocolate aqui não tem nada de doce. E aí eu quero mostrar para vocês o outro que eu também vou usar. Olha a diferença. Esse aqui é mais escuro. Esse é mais clarinho, porque esse aqui é 50% cacau, tá? Então eu vou colocar aqui meia xícara desse aqui de 50% cacau. Para não ficar muito doce, que eu não gosto de bolo muito doce, recheio muito doce. E aqui, mais uma xícara desse aqui. Esse aqui é 32% cacau. Ele tem um pouco de doce, mas também não é muito. Então eu vou usar uma xícara e meia desse, que é 32% cacau. Aí você pode estar perguntando, mas eu posso usar o achocolatado? Pode. Se você quiser usar o achocolatado, pode. Mas o achocolatado tem muito açúcar, né? Então, essa é a questão. Se você gosta bem doce, pode colocar até o nescau mesmo, que fica bom. Depois de misturar, a gente vem aqui agora e bate. Olha, gente. Agora, depois que a gente misturou tudo aqui, o chocolate. Agora a gente vai adicionar aqui duas caixas de creme de leite. Olha, eu coloquei aqui, eu deixei esse creme de leite, gente, na geladeira ontem à noite, porque é importante para a gente tirar o soro. Então, o ideal é a gente tirar bem esse soro para não colocar com o soro. Então, eu coloquei aqui na peneira, vou adicionar aqui duas caixinhas de creme de leite. E aí, vamos continuar batendo aqui. Olha, gente, então está prontinho. Então, eu vou levar lá na geladeira um pouquinho para dar uma firmada. Ele fica quase igual uma massa de bolo, ó. E aí, quando ele vai para a geladeira, ele fica bem firme. Então, ele ficou com aquele sabor de chocolate meio amargo. Fica muito bom. E aí, eu vou levar lá na geladeira só para firmar um pouquinho. E aí, depois, eu vou mostrar para vocês o meu bolo já pronto com esse recheio aqui, tá? Olha, gente, então ficou lá na geladeira mais ou menos 10 minutinhos. Agora, eu vou rechear o meu bolo, tá? Eu vou voltar com o bolo pronto. Eu não vou mostrar para vocês recheando, porque vai demorar muito. E o vídeo é só para mostrar o recheio, tá? Então, essa aqui é a massa do meu bolo. Antes de rechear o bolo, eu dou uma molhadinha nele aqui com uma calda de chocolate. Aqui é o recheio. Agora, eu vou colocar a outra metade do bolo. Vou molhar e vou rechear por cima. E eu volto com vocês com o bolo pronto, tá, gente? Olha, gente, então o bolo ficou pronto. Já com a cobertura, já coloquei... Isso aqui é chocolate, tá? Chocolate ralado, que eu joguei por cima. E joguei aqui uns pedacinhos de chocolate para decorar. Então, fica muito gostoso esse recheio. Agora, a gente vai levar para a geladeira. Lembrando que esse recheio, gente, é para bolo gelado. Então, ele deve ficar na geladeira. E só tirar na hora de servir, tá bom? E eu não vou cortar um pedacinho para vocês verem como ficou por dentro. Porque esse bolo é uma encomenda, não é meu, tá? Então, mas olha, fica muito gostoso mesmo esse recheio para você fazer aí para sua nega maluca, bolo de chocolate. Fica muito bom. Esse bolo, sempre que eu faço, ele é muito elogiado com esse recheio. Então, se você gostou do vídeo, deixa o teu like, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente! Fiquem todos com Deus.